Fala Fenômeno Azul, saudações do Lina e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão. Pessoal, já desliguei a TV, tá? Eu não sei quanto é que vai terminar o jogo, acho que vai terminar nesses 3 a 1, pra falar a verdade. Não consegui mais ver o restante da partida, foi demais, demais ver o que o vexame que esse time faz a torcida passar, foi demais pra mim ver o vexame que esse time passou diante do Lanterna da competição. É isso mesmo, um vexame total, mas uma situação anunciada. Eu já vim anunciando vocês. Gente, o nosso time não é tudo isso. Parem de endeusar jogador, achar que o problema é só técnico, achar que jogador não pode ser criticado, como por exemplo o Vinícius, achar que a gente tem o melhor elenco da série C, que o nosso elenco jogaria facilmente é facilmente uma série B. Não joga, gente. O time não joga. O time é limitado. O time dos caras não é ruim. O time dos caras é limitado, mas eles entendem a limitação que eles têm. Eles vão até aí. Hoje eles se superaram, porque eles pegaram o Remo pela frente. E como sempre o Remo fazendo remisso, hoje eles se superaram, mas o time dos caras é isso, é essa limitação toda. Ruim é o time do Remo, que pega de três a um do Lanterna da competição. Lembra nos últimos vídeos que eu fiz lá um vídeo de estatística e que a nossa estatística estava igual a deles, a nossa sequência de jogos estava igual a deles? Lembra disso? Porque eu lembro. Eu lembro que muita gente me chamou de chorão, de agoniado, de pessimista, de mensageiro do apocalipse, porque eu estava fazendo demais, ia ser contra o Lanterna, a gente ia ganhar, porque a gente era o jogo mais fácil. Tá aí. Era o jogo mais fácil fora de casa? Era. Agora só vai pegar pegar pedreira. Tanto dentro quanto fora de casa. Só pedreira. Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Esse era o jogo para conquistar três pontos. Vai sair de lá sem os três pontos e com uma sacolada na bagagem. Uma vergonha na bagagem. Os caras não têm nem torcida. Nem torcida. Quer mais vergonha do que isso? Mais vergonha do que isso? Sabe quem foi? Quem foram os dois melhores jogadores do Remo? Aquele que a grande maioria, a grande maioria diz que tinha que ter saído há muito tempo. Por que não presta? Por que já deu? Foi o Marlon. Um dos melhores jogadores... Minto, melhor, eu tô sendo bonzinho. Um dos menos piores, porque não tem um jogador melhor aí. Um dos menos piores foi o Marlon. E o Brenner quando entrou. Porque a jogada do gol do Remo começou com o Brenner e terminou com o Brenner. O Brenner saiu da área, veio para o meio de campo, fez o trabalho de pivô, achou o Leonan sozinho lá, que foi e fez a jogada. A bola foi tocada de novo para o Brenner na área, que só encostou para o Leandro Carvalho fazer o gol. Mas, de novo, o Remo não consegue manter a vantagem. O Remo não consegue manter vantagem. E o Remo não consegue fazer o gol e segurar. Nem que seja um empate, ele não consegue. Pegou mais dois gols, dois gols do lanterna da competição, que é simplesmente o pior ataque e a pior defesa. O que que eu vou falar de análise de pós-jogo desse jogo ridículo? Não tem o que falar. Vexame total. Vou ser muito sincero com vocês. Se vocês querem otimismo acima de tudo, otimismo acima da verdade, procurem outros canais. Estou falando diretamente com vocês. De novo, se vocês querem otimismo simplesmente por ser otimista acima da verdade, procurem outros canais. Eu venho falando a verdade para vocês há muito tempo. O time do Remo é limitado. O time do Remo não joga. O time do Remo é ruim. Mas não é ruim no papel. No papel, tem um bom time. Bons nomes. Mas o time não rende. E o problema, para quem achava que era só o bom amigo, está aí. Primeiro jogo, o cara não estava à beira de campo. Beleza. Segundo jogo, ah, foi um clássico. Beleza. Terceiro jogo contra o Lanterna. E toma uma sacolada de 3x1, tirando o Jean Patrick, que não estava bem, com o Marciel no banco e coloca o Marco Antônio. Não, gente. Não dá. Não dá para encobrir os problemas que aconteceram. E não dá para querer tirar a culpa do técnico. O técnico é um dos principais culpados. Foi um dos principais culpados nesse jogo. Demorou demais a mudar. O Brenner, por exemplo, já era para ter voltado no segundo tempo, desde o início. Mas insistiu com o Vanilson, que não estava tão bem assim. Insistiu, insistiu, insistiu. O Albano? Ah, Jorge. O problema é que não bota o Albano. O Albano está no banco. O cara quer ganhar como? Deixando o Albano no banco. Está aí. O Albano não fez nada contra o Lanterna da competição. O Paraíba entrou. Não fez nada contra o Lanterna da competição. E o Marciel, que é o lento, estava lá no banco. O Marciel, que é volante, não é meia, estava lá no banco. E agora? O problema foi o Marciel, que não entrou. Mas e o Albano, que ficava no banco? Entrou. Não jogou nada. E aí? Gente, entendam. Esse time é limitado. O time não joga. Nós não temos o melhor time da competição. Parem de endeusar o jogador. Eu venho falando isso há muito tempo para vocês. Volta a falar. Se vocês querem ouvir mentiras simplesmente para ser otimista, procurem em outros canais. Eu não vou falar isso para vocês. Podem sair. Podem sumir. Eu fiquei uma semana. Uma semana sem fazer vídeo, praticamente. Sabe por quê? Porque eu fui taxado como pessimista. E aí eu pensei. Pô, será que eu estou sendo pessimista mesmo? Vou me ausentar. Vou tirar o meu time de campo. Mas está aí. O Remo só comprovou nesse jogo de hoje o que eu vinha falando para vocês aqui há muito tempo. Quando eu falei que estava ameaçada a classificação. Quando eu falei que tinha uma possibilidade, sim, de dar errado o jogo contra o Lanterna da competição. Por quê? Porque a sequência era igual. O rendimento do Remo era igual ao do Lanterna. E eu trouxe isso para vocês num outro vídeo. Falei que tinha essa possibilidade. Mostrei para vocês. E mesmo assim vocês quiseram fechar os olhos. Está aí o time do Remo. Tomara que a partir de agora vocês que estão aqui me vendo e me ouvindo abram os olhos e a mente para entender que esse time não é nada disso. Que esse time não tinha que estar nada na Série B. Se esse time está na Série B ele era a Lanterna com certeza. Ele estaria na Série B passando pela mesma situação que o Atlético Cearense está passando na Série C. Se não tivesse pior parem parem de achar que o nosso elenco é um elenco galáctico que é um elenco que disputa qualquer campeonato qualquer gente tentaram formar um elenco cheio de pessoas cheio de jogadores com experiência trouxeram jogadores mas não deu liga no início eu também achei que a gente tinha o melhor elenco e falei várias vezes só que no decorrer do campeonato eu fui começando a perceber a limitação desse elenco e tentei avisar vocês está aí o que eu vim avisando infelizmente queria muito estar errado quero muito que o Renan se classifique mas com esse rendimento se conseguir se classificar em oitavo com esse rendimento vai apanhar de todo mundo que foi o que aconteceu por exemplo com a Mocura no ano passado vocês lembram disso? a Mocura classificou acho que foi em primeiro ou em segundo chegou no quadrangular apanhou de todo mundo está aí o Remo não consegue nem garantir classificação como é que vocês acham que esse rendimento que esse time com esse rendimento vai conseguir acesso vai conseguir sair bem no campeonato no quadrangular como é que vocês acham que vai ser tranquilo para um time como esse se classificar para o quadrangular vocês acham mesmo? porque eu já parei de achar faz tempo quero muito que se classifique mas gente não se enganem vai ser na última rodada dependendo de combinação de resultado se conseguir se classificar e não vai passar do sexto lugar não vai ser sexto sétimo ou oitavo e vai pegar o pior quadrangular e não pensem como uma vez um outro um torcedor me falou o seguinte Jorge a gente não escolhe time a gente não escolhe adversário a gente tem que ganhar de todo mundo desse jeito desse jeito é isso mesmo acordem gente já passou da hora acordem porque a história está se repetindo e eu venho avisando a história está se repetindo é isso próximo jogo em casa o próximo jogo é em casa mas vocês sabem com quem é o próximo jogo o próximo jogo se eu não estou enganado vou já confirmar para vocês mas é contra o ABC o ABC nesse momento é o quarto colocado o Remo hoje com essa derrota é o décimo terceiro colocado está aqui o Remo vai pegar o ABC dia 17 no Baenão o ABC dia 17 no Baenão então o Remo que hoje é o décimo terceiro colocado que não ganha há cinco jogos cinco jogos e acabou de pegar uma sapatada do lanterna da competição vai pegar o ABC que é o quarto colocado e vem fazendo um grande campeonato preparem-se porque o Baenão vai estar lotado a menos que eu esteja muito enganado o Baenão vai estar lotado mas vai estar lotado para protesto e não adianta presidente Fábio Bentes ficar nervosinho não como ficou depois do jogo com autos discutindo com quem estava trabalhando não adianta não parceiro e não adianta se esconder não seja homem de chegar na frente da torcida e encarar o problema de frente para de se esconder atrás de guarda-costas atrás de segurança tenha hombridade de encarar a torcida de frente é o mínimo que essa diretoria tem a fazer o mínimo porque tudo que a torcida pode fazer ela faz e é o mínimo que essa diretoria tem que fazer é encarar esses torcedores porque o Remo é a torcida dele e nada mais se tem uma integrante de tudo isso que respira o clube do Remo hoje que não tem culpa do que está acontecendo é a torcida a culpa é de vocês jogadores dirigentes técnico diretoria presidente a culpa é de vocês então encarem isso de frente não fujam agora encarem todo mundo de frente mas vocês não vão fazer vocês não vão fazer é isso gente vou ficando por aqui infelizmente é deu no que deu eu avisei paciência esperar agora a próxima rodada e aqueles que acham que a encarnação é mais importante do que o time ir bem no campeonato não tem o que fazer gente enquanto o time estiver dando esse tipo de vexame para nós torcedores não tem o que fazer é botar a viola no saco e aguentar a encarnação paciência valeu galera um abraço fui